O projeto Pétalas nasceu em 2006. Faz atendimento às pessoas vítimas de violência e exploração sexual. Patrícia Andrade Garcia é quem coordena o programa que atende as 25 cidades da microrregião. Ele funciona realmente como um ambulatório, tá? Então, ele vai fazer esse primeiro atendimento. Qual que é o fluxo da vítima? Eu acho que é até importante a gente desenhar para ficar mais fácil de entender. Ela vai chegar, independente do horário, vai ser acolhida pela equipe médica. Primeiro acolhimento. O acolhimento, né? E aí, vamos supor, como nós não temos o plantão 24 horas de psicólogo, assistente social, né? Ele vai ser atendido em primeiro pela equipe médica. E aí vai ser encaminhado, agendado, de pronto, a equipe de suporte, que é o serviço social e a psicologia, tá? Então, as primeiras providências medicamentosas, a orientação, principalmente em questão de criança e adolescente, que por lei é obrigatório, se tirou o boletim de ocorrência, se fez o boletim para a passagem do ML, é feito nesse primeiro atendimento, tá? Para não se perder essas primeiras providências que têm que ser de imediato. Existe uma corrida contra o tempo. A vítima de violência, quando atendida em até 72 horas, após o ato cometido contra ela, tem maiores chances de se proteger contra doenças sexualmente transmissíveis. Ou seja, se a vítima foi abusada, chega para nós, isso é muito importante, porque às vezes as pessoas não têm essa informação, isso é determinante na vida do paciente. Porque se a vítima chega para nós até 72 horas, a chance dela não ser contaminada, uma possível DST, é muito maior. Porque a partir do momento que ela passa com o médico, o médico detecta que aquele caso há uma necessidade por, enfim, uma questão de contato com o agressor físico, sexual, ele vai encaminhar para a profilaxia do hospital. E isso evita com que o paciente, a vítima, possa ter ou ser contaminada com alguma DST. A questão das 72 horas, se chegar depois, nós vamos atender da mesma forma. Vai passar no médico, vai colher os exames, todo o protocolo do mesmo jeito. Só que uma questão é mais no sentido fisiológico mesmo, né? E esse protocolo acaba sendo mais preventivo quando se chega antes das 72 horas, né? A questão do contágio mesmo. Todos os casos são analisados, estudados e acompanhados de forma particular. Ou seja, nenhuma vítima tem contato com outra pessoa que também sofreu violência. A preservação da identidade também é mantida. A gente acolhe e informa a vítima, ou informa a vítima e família, o conselho tutelar, de que vai se fazer um acompanhamento, né? Dessa situação. Principalmente quando se trata de um idoso, uma criança e adolescente, né? Precisa dessa questão do acompanhamento, né? Então a gente faz e fecha isso com a rede, com o CREAS, né? Vamos pôr aqui o município de Assis. É fechado com o CREAS, conselho tutelar, né? Atenção básica, a questão do acompanhamento psicológico, que é importantíssimo, né? Então nós funcionamos, o objetivo do PETLA realmente é ser uma referência e também ser esse ambulatório de acolhimento. O atendimento transcorre por etapas. Primeiro, o acolhimento. Em seguida, o atendimento social, com análise e acompanhamento do caso, que podem envolver o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, conselho tutelar, atenção básica, incluindo o atendimento psicológico. Não tem nenhuma restrição em quantidade, sexo ou condição de qualquer forma, né? De gênero, de raça financeira, é SUS, né? Então nós atendemos 100% da população que, dentro dessa micro região, que é a nossa abrangência, né? A coordenadora do projeto comenta que, antes da pandemia, eram registrados até dois casos por mês. Durante os dois anos de pandemia, o programa passou a atender cerca de cinco vítimas mensalmente. No entanto, muitas vítimas não denunciam e nem procuram atendimento médico. Importante saber o porquê essas vítimas não estão chegando até nós também, né? O que está faltando? Será que é poucas vítimas? Será que elas não estão sendo encaminhadas? Então isso faz com que nós, enquanto programa, também pensamos em estratégias para que seja divulgado esse trabalho, né? Para entrar em contato com o programa, é necessário ligar para o Hospital Regional 3302-600 e pedir para falar no serviço social. Nós temos um vínculo direto com a Secretaria de Assistência Social dos Municípios, onde, por obrigação, eles têm, né? Essa questão do acolhimento à vítima, né? De violência, seja sexual, violência doméstica, né? Temos os amparatos legais, temos a Delegacia da Mulher, que é nossa parceira também, né? Nos casos. Então que vejam nós como um absoluto apoiador, né? Com absoluto sigilo e que nós vamos acolher, né? E aí vai também depender desse trabalho, dessa força, porque não é fácil, né? A gente não está aqui para poder determinar, mas simplesmente dizer, estamos aqui, né? A gente não está 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 aqui, né? Tchau.